Como é que é pessoal? Vamos lá entrar aqui no servidor que vai ser uma maravilha Vai ser uma maravilha de livestream Já está a arp aqui no canal mais uma vez malta Ui isto tem copywriters Não lembrei É assim malta vocês podem estar aí a ver tela esticada Porque foi a única maneira de encontrar de fazer livestream De GTA ARP Depois foi que isto começa a travar tudo porque sei lá Não percebeu um caralho isto deve estar tudo mal configurado Porque uma PC não é mau e aguenta GTA tipo Eu sei que fazer lives de GTA na boa Mas ARP eu não percebo porque é que isto buga Não sei Agora lá vamos entrar aqui no Fire RP Portanto... Ya Nós temos aqui uma vidinha soma E agora o meu cão começou a ladrar É que é incrível é sempre quando eu começo a streamar que acontece alguma coisa Mas não faz mal que eu agora vou continuar Não há problema Ops E deixem-me só abrir aqui a live stream Para ver se está uma maravilha Por que é que isto está CSG ou PT? Eu não puxo CSG Eu puxo... Eu não puxo CSG Eu não sei por que é que isto está CSG Mas eu não puxo CSG Raiva Editado GTA V RP C D C G É só descer o vosso mega likezão Para mais live streams Convidem o pessoal ai Para jogarmos e o que é isso? É a tarde de noite Tá uma merda Deixem-me a dar os likes Se não... Não dá Eu não sei Ahhhh Ah, essa snack é topo. A ultima vez que eu estive neste servidor, eu fui raptado. Não me roubaram nada porque eu já tinha 0€ na carteira. Foi a minha sorte. Porque nos momentos antes, eu tinha tirado o dinheiro. Ali até posso estar com um pouco de dinheiro, mas eu tenho 2 carros. Eu vou ter que chamar um taxi, cara. Vamos aqui chamar um taxi. Taxi, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para lá. A tela para vocês não está muito escura, mas a mim está horrível. A mim estava da escura, eu não sei porque, mas... Está muito da escura. Parece que não vejo nada. Mas ainda bem que vocês conseguem ver. É porque estou com uma grande saturação no jogo, com certeza. Bom, o que é que eu estou a pensar fazer? Vamos tentar arranjar aqui amigos. Primeiro vou trabalhar, não é? Porque aqui a milhar não está nada fácil. Eu só tenho 7 mil. Preciso, se calhar, de arranjar a casa mais barata que há aí. Ah, eu sou taxista, mas nem a carta tira ainda. Por isso, já. N questão de cada casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ok, nós precisamos de arrejar rapidamente. O que é isso? 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 O senhor está com pressa? O que é isso? Não, 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 mais ou menos, não, é aqui pé mesmo perto, não há problema, pode ir assim que é melhor antes que a polícia, porque hoje em dia a polícia anda muito aí, né, temos que cuidar. É, e aqui não me perdão, é logo multa. É logo, se não, também sou nome na cidade, já ouvi falar que a polícia aqui é a ArtCore mesmo. Pois é. O amigo me contou, acompanhado quatro vezes, ele é mesmo daqueles turma, foi. E esta cidade é muito perigosa. Eu em poucos dias que cá estou, já fui assaltado. A sério? Pois, já preciso ter cuidado, senão... Pois, fui raptado, fui levado não sei para onde, meteram uma venda nos olhos. Ui, caracias, já preciso ter mesmo cuidado. Está aqui, amigo. Ba, obrigada, mano, quanto é que é? Ah, cinquenta só. É, c... cinquenta? Ya, ya. Ok. Aqui os taxis levam um bela cara, levam tipo, quase 500 euros, mas eu levo bem barato. Obrigado, amigo. De nada, deixa-me só sair do carro, que isto é. Ok, ok. Boa sorte com o trabalho. Obrigado. Taxi, ônibus. Ah, não estamos a jogar, ok. Caralho, está aqui uma carrinha dos colegas. A ver. Vamos lá. Estás bem, RP, não é mau, é bem bacana, eu gosto. Posso me dar amigos aqui? Já fui raptado uma vez. A vida é estúpido. Estava de carro. O gajo mandou-me uma grande revocada aqui no meu carro e olha. É o veículo surpresa. É o veículo surpresa. Eu queria saber como é que eu vejo aqui as fotos. E amanhã? Eu queria instalar X aqui para me ter bem dinheiro para comprar uma Lamborghini ou isso. Ah, mas eu não sei. Como é que fazes aqui? Oh, caralho. Ah pá, quando as suas finais são uma perda do caralho. Vamos lá. Ahn, não estou aconselhando. Ahn, não estou aconselhando. Ahn, não estou aconselhando. Ahn, não estou aconselhando. Imba! Já levei uma cacetada pelos cornes. Olha agora chamam um taxi. E o que achas deste macarrinho Dias? Gosta deste macarrinho? É bonito não é? Mas não tem que eu sinto senão ele não sai para o janel. É o gajo novo. Mas eu não tenei o carro. Toda vez! Consegui. As estes chamaram o taxi eu acho que eu vou ser assaltado. As você acha que eu vou ser assaltado? Se estejas ai já se tnte. O que é o senhor que chamou táxi? A tecla é o... O N Não sei se tu mudaste mas a tecla é o N A original Vai a configurações e tipo ativa o microfone Criatos 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 Boa tarde Senhor Gente Tá tudo O que é que tá saindo aqui? É aqui o amigo que não consegue falar Deve estar com gripe Pá, recebi aqui um... Já esperes a dar umas chapadas? É que, pá, recebi aqui um report no rádio a dizer que havia aqui uma luta, não sei. Ah, não, eu cheguei agora, eu sou taxista. Deixei o taxi na oficina. Estou aqui a chegar o carro um pouco à frente. Eu cheguei aqui e estava um senhor ali estendido no chão. Era seu amigo? Outro Então para onde é que o senhor deseja ir? Então para onde é que o senhor deseja ir? Outro Outro A gente tem que ter calma agora, está ali a polícia. A gente tem que ter calma agora. A gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora. A gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora. A gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora, a gente tem que ter calma agora. A gente tem que ter calma agora para jogar. Dias, se estiveres aí, se quiseres jogar alguma coisa, eu estou aqui sozinho. literalmente estou em um salão literalmente estou em um salão eu vou ali meter gasolina onde é que se está? uma gasolina lá perto do aonde cara? caramba é que é uma merda aonde eu não estou? as gasolina estão lendo caralho se eu gostar daqui se não é feliz se não é bem vindo uma multa se nós não queremos é que é multas parabéns será que é a sala? por favor era para tomar car bucar . . . . . . . . . O que é o Kisham? 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 Vamos lá. Aqui eu vou acabar a live stream. Aqui eu vou acabar a live stream. Aqui eu vou acabar a live stream. Este foi o stream de hoje. Valeu. E... Ui... E...